Boa noite. Nesse vídeo eu vou falar sobre língua portuguesa, compreensão de texto. Leitura, compreensão e interpretação de textos. Leitura. A leitura é a prática da interação social da linguagem. A leitura como prática social exige um leitor crítico que seja capaz de mobilizar seus conhecimentos prévios, quer linguístico e textuais, quer de mundo, para preencher vazios do texto, construindo novos significados. Esse leitura parte do já sabido, conhecido, mas superando esse limite. Incorpora de forma reflexiva novos significados ao seu universo de conhecimento para melhor entender a realidade que vive. Vamos agora para a compreensão. A compreensão de um texto é a análise e decodificação do que está realmente escrito nele, das frases, ideias, avipresentes. A compreensão do texto significa decodificá-lo para entender o que foi dito, é a análise objetiva e assimilação das palavras e ideias presentes no texto. Para ler e entender um texto é necessário obter dois níveis de leitura, informativa e de reconhecimento. Um texto, para ser compreendido, deve apresentar ideias seletas e organizadas através de parágrafos que é composto pela ideia central, argumentação, desenvolvimento e conclusão de texto. Quando se diz que uma pessoa tem compreensão de algo, significa que é adotada de perfeito domínio intelecto sobre o assunto. Para que haja compreensão de algo, como o texto, por exemplo, é necessário a sua interpretação. Para isso, o indivíduo deve ser capaz de desvendar o significado das construções textuais com o intuito de compreender o sentido do contexto de uma frase. Assim, quando não há uma correta interpretação de mensagem, consequentemente não haverá correta a compreensão da mesma. Vamos agora para a interpretação. Interpretação é a ação ou efeito de estabelecer uma relação de percepção da mensagem que se quer transmitir, seja ela simultânea ou consecutiva entre duas pessoas ou entidades. A importância dada às questões de interpretação de texto deve-se caráter interdisciplinar, o que equivale dizer que a competência de ver texto interfere decididamente no aprendizado em geral, já que boa parte do conhecimento mais importante nos chega por meio de linguagem escrita. A maior herança que a escola pode ligar aos seus alunos é a competência de ver com autonomia, isto é, de extrair de um terço seus significados. No texto, cada uma das partes está combinada com outras, criando um todo que não é mero resultado de soma de partes, mas a sua articulação, assim a apreensão do significado global resulta de várias leituras acompanhadas de várias hipóteses interpretativas levantadas a partir da compreensão de dados e informações escritas no texto vindo e de nosso conhecimento de mundo. Interpretação 1 do texto é o que podemos concluir sobre ele depois de estabelecer conexões entre o que está escrito e a realidade. São as conclusões que podemos tirar com base em ideias do autor. Essa análise ocorre de modo subjetivo, que são relacionadas com a dedução do leitor, a interpretação de texto é o elemento chave para o resultado acadêmico e eficiente na solução de exercícios e mesmo na compreensão da situação do dia a dia. Além de uma leitura mais atenta ao conhecimento prévio sobre o assunto, o elemento fundamental e de importância para interpretar e compreender corretamente um texto é ter o domínio da língua. E mesmo dominando a língua é muito importante ter um dicionário por perto. Isso porque ninguém conhece o significado de todas essas palavras. E é muito difícil interpretar um texto conhecendo certos termos. Dicas para uma boa interpretação de texto Veja todo o texto pausadamente. Veja o texto e marque todas as palavras que não sabem o significado. Veja o significado de cada uma delas no dicionário e anote. Separe os parágrafos do texto e reveja um a um fazendo seu resumo. E elabore uma pergunta para cada parágrafo e responda. Questione a forma usada para escrever. Faça um novo texto com suas palavras, mas siga as ideias do autor. Lembre-se que para saber, compreender e interpretar muito bem, qualquer tipo de texto é essencial que se leia muito. Quanto mais se leia, mais facilidade de interpretar se tem. E isso é fundamental em qualquer coisa que se faça desde um concurso, vestibular até a leitura de um anúncio da rua. Resumindo, o que é compreensão? É a análise do que está escrito no texto e compreensão das frases e ideias presentes. Interpretação é o que podemos concluir sobre o que está escrito no texto. É o modo como interpretamos o conteúdo. Informação, informação está presente no texto, informação está fora do texto, mas tem conexão com ele. Análise, trabalhar objetivamente com frases e palavras que estão escritas no texto. Trabalhar com subvergividade com o que você entendeu sobre o texto. Espero que você tenha entendido essa análise de língua portuguesa, de interpretação de texto e compreensão. Até o próximo vídeo.